O rapaz, rapaga, vamos ver, tá bom, o áudio tá legal aqui, eu vejo pela barra do OBS como é que fica o áudio, tá legal, não tá estourando ainda não, tá de boa. Pessoal, antes de qualquer coisa, peço por favor, dá o seu like, não custa nada, é literalmente de graça, você ajuda pra caramba o canal, vamos divulgar. Cara, o canal cresceu agora da forma mais natural possível, tá? Não compramos inscrito, não fizemos divulgação em grupo de Facebook, quer dizer, alguns grupos eu fiz aí, mas com autorização dos donos do grupo e tal, até a convite deles muitas vezes, né, sempre muito cordiais quanto a isso, mas assim, eu não fiquei pedindo em canal dos outros, ah, se inscreve no meu canal, nada disso, a gente chegou aqui na boa, sem pedir nada pra ninguém, sem o seu saco de ninguém, sem amolar ninguém, a gente chegou aqui numa nice, tá? Sem também usar bot, sem usar porcariada nenhuma que muita galera usa, inclusive aqui no mercado de cripto, a gente ouve umas coisas assim que, claro, não sei, não vou citar nomes, né? Sem prova a gente não cita nome aqui, mas enfim, acontece disso daí. Então, por favor, cara, dá seu like, ajuda a divulgar o canal aqui na maior naturalidade possível, cara, vamos crescer, porque aqui a gente traz informação decente, informação verdadeira, não é sempre que a gente acerta, na maioria das vezes modéstia a parte a gente acerta, mas, cara, a informação aqui é verdadeira, é o que eu tô vendo no mercado naquele momento, não é palhaçado, não é querer enganar ninguém, não é pirâmide, não é nada aqui, a parada é séria, é sensata, é a que eu tento ser o mais imparcial possível, tá? Então, acho que eu mereço o seu likezinho aí, por favor, aquele dedão no like, não custa nada, é de graça, mereço também que você se inscreva no canal se não é inscrito, mereço que você verifique sua inscrição, caso você não tenha verificado, porque às vezes você fala, Daniel, mas eu já sou inscrito, mas verifique se o YouTube mantém você inscrito, porque o YouTube, ele desescreve as pessoas às vezes, não sei porquê, mas isso acontece, tá? Outra coisa, verifique o sininho se está ativado e compartilhe o vídeo, faça parte do nosso grupo free do Telegram, porque a galera troca uma ideia lá, a galera, pô, colabora, um ajuda o outro ali, bacana, maneiro, também um dos grupos mais sensatos que tem, entendeu? Não é grupo que fica poluindo, jogando um monte de besteira, não, é grupo que joga informação realmente que preste, né? E cogite fazer parte do nosso grupo VIP de sinais, o qual você paga R$50,00 por mês. Lembrando, o ciclo encerra sempre dia 15, tá, pessoal? Se você for entrar, por exemplo, hoje, você vai pagar proporcional até o dia 15, ou seja, senão vai pagar R$50,00, você vai pagar R$14,00, R$12,00, depende do dia que tiver, tá? Enfim, pega aí o dia que você vai entrar, multiplica, desconta até o dia 15 quantos dias faltam, tá? Multiplica por 1.66, que é o que você paga do grupo, vai ser a mensalidade que você vai pagar aí pra gente até o dia 15. Mas o grupo tá com R$50,00 por mês, é um dos grupos mais baratos do Brasil, tá? E a taxa de acerto é espetacular, pô, vou mostrar agora, tá? Então, é isso aí. Outra coisa, Bitcoin, quando chove no mal, vai, não vai, vai, não vai. A verdade é a seguinte, meu amigo, Bitcoin tem que romper os R$38,00, tá? Eu falei daqueles níveis de Fibo, beleza, todos foram reconhecidos, porém, eles, o R$37,800,00 que eu falava, subiu um pouquinho, subiu R$200,00, tá parado lá em R$38,000, então, enquanto o Bitcoin não romper com convicção R$38,000, a coisa tá complicada, né? Eu vinha falando já há algum tempo, galera, precisa romper R$38,000, romper R$38,000, vai pra R$40,000. Tá brigando, não consegue fechar acima, mas também não tá fechando abaixo, que é ótimo, tá? Tá bem colado ali, tá brigando, uma hora é aquela coisa que o pessoal fala, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, tá? Então, vamos ver, quem sabe a gente consegue romper lá. Bom, grupo de sinais aqui mostrando pra vocês, ó, Bitcoin Cash, a gente bateu seis alvos, Dash, Dash eu passei de graça, quem tá no grupo free recebeu sinal de graça, por hora não deu entrada, mas, quer dizer, deu entrada, não deu alvo, quase foi estopado, mas voltou a subir, né? Faz dessa, mercado sacaneia a gente, mercado é pura emoção. É, agora que eu disse que é Dash, pelo menos pegue aí um ou dois alvos aí pra dar algum lucro aí a vocês. Passamos sinal da One Int, três alvos, Ethereum, cara, pô, Ethereum, muito bom, cara, dois alvos, mas que são bem lucrativos, é, DOT também bateu dois alvos, Cosmos, todos os alvos batidos, então você vê Bitcoin também, claro, a gente passa sinal de Bitcoin, Ethereum, Ripple, é, DOT, enfim, as moedas com maior capitalização de mercado no momento, mas a gente também passa sinais de moedas menos conhecidas que podem dar uns pump muito louco aí de repente, né? Claro que a gente não passa sinal de Shipcoin, mas a gente passa sinal de moedas que tem lá um porquê de subir, a gente não coloca você em furada, tá? Quanto a isso fica tranquilo. Beleza, Daniel, mas como que se opera sinais? Cara, isso aqui serve não apenas pro meu grupo, tá? Pode ser qualquer grupo que você vai fazer parte, seja do cripto investidor, criptomaníacos, criptomaníacos, qualquer grupo que você vai fazer parte, você vai, pode operar desta forma. Como? Cara, três formas. Ou você define um alvo e fala assim, poxa, quanto eu quero ganhar por dia? Pô, eu quero ganhar 10 dólares por dia, nosso porco, eu quero ganhar 20 dólares, eu quero ganhar 50, então pega aquele alvo ali, com o capital que você entra e entra, com o capital pequeno, pelo amor de Deus, tá? Não fica tradando o all-in, tá? Entra com 10% do seu capital e fala, poxa, se eu bater tal alvo, esse alvo aqui, quanto eu vou tirar de lucro? Então começa aí, define uma meta pra você tirar no dia, é uma meta diária, e o sinal que mais se aproximar dessa meta diária é o alvo, que mais se aproximar dessa meta diária é o alvo que você vai sair, tá bom? Então, essa é uma forma de se operar. Outra forma é, conforme ele for batendo alvos, você vai subindo stop. Como? Você sobe stop, ou você traça uma LTA no gráfico, ou coisa do tipo, tá? Vai colocando o stop abaixo da LTA, ou você vai colocando stop abaixo do último fundo que ele fez. Como a gente opera aqui 15 minutos, você pode entrar no próprio gráfico de 15. De repente, se você é mais ousado, se você é mais arrojado, entra no gráfico de 5 minutos ali, você usa pra setar stop, né? Vai na maciota, vai de boa, beleza? Vai subindo stop conforme for possível, e seguindo LTA, qualquer coisa do tipo. E outra forma é o quê? É você definir percentagens a sair conforme o alvo for sendo batido. Por exemplo, se você é um cara mais conservador, você pode sair com 50% no primeiro alvo, 50% no segundo alvo. O problema dessa estratégia é que quando você for stopado, você vai perder muito, tá? Você ganha pouco quando você lucrar, e quando for stopado, perde muito. Então, isso que é ruim, tá? Mas você pode, pô, pegar, falar assim, poxa, tem 10 alvos, vamos sair 25% no primeiro, 25% no segundo, 25% no terceiro, 25% no quarto. Ou então, você é com 25% no primeiro, 50% no segundo, 25% no quarto, perdão, no terceiro. Ou, bateu o primeiro alvo, você é com 25% aqui e suba o stop. Bateu no segundo alvo, 50%, joga o stop no Berkiven, e por aí vai, tá bom? A estratégia vai de cada um. Beleza? Mas dito isso, galera, cogite fazer parte do grupo 50 reais. Tem muita gente querendo entrar, eu tô feliz, cara, o grupo cresceu pra caramba. Galera, vamos brigar pra chegar a 100, cara. Vamos brigar pra chegar a 100 inscritos aqui, ó. A gente tá com 38, não dá pra ver que a faixa atrapalha. Tamo com 38, na verdade tem os administradores e tal, então tem cerca aí de, o que é, uns 36, 35 inscritos aqui. Vamos brigar pra chegar no 100? Porque aí, quem sabe, a gente faz até uns descontos aí, e rola umas promoções bacanas, né? Mas vamos brigar pra chegar no 100. Fechou? Bom, Bitcoin, gráfico diário. Bitcoin, como eu falei na introdução do vídeo, meu irmão, brigando pra romper essa faixa aqui, tá? Do 0.5 até o 0.7. Ele chegou a romper, só que ele não consegue se consolidar acima dela. Ele tá consolidando praticamente dentro dela, tá? E os 38 mil praticamente se tornaram uma resistência. Sempre que ele rompe 38 mil, o que que ele faz? Pavio, cara. Supera 38 mil, o que que ele vem fazer? Pavio. Superou 38 mil, pavio. Superou 38 mil aqui, pavio. Sabe, ele não consegue se manter acima disso. O que é triste, né? Não é nada interessante ver o Bitcoin fazendo isso, tá? O que a gente vê de positivo é que ele também não consegue perder a faixa dos 36.500. Ótimo, maravilhoso isso daí. Porém, tá numa situação complicada. Ele precisa romper 38 mil. Precisa ter volume pra romper 38 mil. Tem que ter volume, ó. Tá com baixo volume pra isso. Não é legal, tá? Ele precisa ter um volume forte aí pra romper 38 mil. No IFR tem espaço pra subir ainda, tá? E tem espaço pra ficar sobrecomprado mais uma vez. Depois que ele ficar sobrecomprado, fica esperto, tá? Não é interessante você fazer entradas no Bitcoin quando ele estiver na sobrecompra, cara. Nem que seja pra pegar um take rápido. Não é interessante, tá bom? Não é interessante, não. Beleza? O lado positivo, ele já fez basicamente um topo acima deste outro aqui de 19 de janeiro. Lá dos 37 mil, ele já fez um topo acima. Isso é bom. Vamos ver se ele consegue romper aqui o topo dos 40 mil, né? Se romper, meu amigo, quer dizer, se romper não. Tocar, pelo menos, o topo dos 40 mil. Tem que romper em 38 mil, vai buscar 40 mil. E daí, como eu falei pra você, 40, 41, 43, 45, quem sabe 48 mil, né? Podendo chegar até 48 mil. Medindo esses níveis de Fibonacci. Por exemplo, eu levei em conta essa onda aqui, trouxer uma extensão de Fibonacci. Daria o alvo final aí em 48 mil. No longo prazo, eu acho que ele iria até uns 60, quem sabe até 70 mil, dependendo da situação. Beleza? Gráfico aqui de 4 horas. Gosto de olhando a Binance com USDC. Travou, como vocês podem ver aqui, perfeito. Olha como esses canais de Fibonacci funcionam lindamente, cara. Ele bateu aqui no centro do canal, não conseguiu romper, veio pra baixo. Porém, não perdeu o suporte desse outro canal. Sempre que ele perde, é o quê? É agulhada. É violinada que ele faz pra pegar stop da galera, stop losante e já volta a subir. Como vocês bem podem ver aqui. Então, ele vem pra baixo e já volta a subir. Tá bom? Ele tá, no momento, numa briga nesse canal aqui, que vale entre 37.650, vamos aproximar pra baixo aqui, né? E 38.220, né? Tem que romper, então, 38.220, tá? Tem que romper essa faixa aqui pra gente realmente acreditar que ele quer realmente subir. Quer ir com tudo, beleza? No momento, ele pegou esse alvo dos 37.000, esse outro dos 38.000 e veio buscar também os 37.000 aqui. Vamos ver se ele rompe essa região, porque se ele romper com força, eu acho que aqui não deve dar muito trabalho pra ele. Essa faixa é de 38.700. E ele deve vir buscar 39.300 ou, quem sabe, 39.800, né? Batendo aí o alvo que a gente vem falando aí de muito tempo, dos 40.000 dólares, beleza? Vamos, então, agora pro... gráfico de uma hora. Que é a exchange duvidosa que eu encontrei aqui, mas estou fazendo por ela e... pela BitCoke. gráfico aqui de uma horinha, né? Olha que interessante, cara. Olha que interessante. FireMate é lindo, né, cara? Pô, peraí, sai fora. Respeitou a LTA também. Muito maneiro, cara. Ele veio testar a LTA, respeitou. Vamos ver se ele consegue força pra romper essa região. No momento não é errado dizer que isso daqui é um triângulo de alta. Não é nada errado dizer isso aí. Olha só o que ele está fazendo. Eu não havia reparado nisso antes do vídeo, hein? Agora que eu vi. Então a gente tem uma espécie de LTA aqui. O core se segura e encontra aqui, enfim, uma resistência. Nos 38.000, hein? Pintar isso de verde porque a tendência é que rompa pra cima. Quando é positivo, eu pinto de verde. Quando é negativo, é vermelho. E olha só. Encontrou uma resistência aqui. Pode ser que ele exploda. Pode ser que vá pra cima. Eu particularmente acredito que sim. Eu acho que se for sair, teria que sair daqui. Esse triângulo de alta não lá de baixo porque teve pouca movimentação aqui dentro. Então pela análise clássica, saindo daqui eu mediria o volume aqui assim. Projetaria ele para cima neste rompimento. O que pegaria aproximadamente 40.600 dólares aí. Tá? Se ele vier pegar. 40.600 dólares. Tá aí. Mais ou menos que a gente havia realmente comentado. Porém. É... Eu gosto. Vocês sabem bem disso. Eu gosto simplesmente de pegar uma retração de Fibo. E traçar aqui, ó. No que pra mim foi a onda 1 desse movimento que é tudo isso daqui, ó. É... E aí nós vemos que ele já bateu 1.6. Beleza? Que ele já bateu muito próximo pelo menos. Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar da próxima onda que é essa daqui. Caso ele rompa 38.500 nesse caso. 1.6 bate lá em 39.143. Que é o mínimo que ele viria a buscar aqui. Tá? É... Visando aí 1.9% de lucro. Nesse caso. Tá tão ruim não. Tá 1.9% é até que um lucro bom. Ou você simplesmente pode entender que é o seguinte. O que importa mesmo é esta onda aqui. Tá? Essa daqui é a primeira onda. Tudo isso daqui. O que ele fez aqui foi apenas uma correção desta primeira onda. Então a gente vai pegar uma retração de Fibo deste topo. Até este fundo. E qual é o alvo final? Exatamente 40.266. Que é onde eu acho que ele vai bater. Pelo menos aqui. Então tá aí, pô. 40.300. Quem sabe, né? Vamos ver lá o Bitcoin buscar essa faixa de preço. Tá? Ele tá se mantendo acima dos 50% desse canal de expansão. Que é ótimo. Ele tá conseguindo se manter aí. Ele rompeu hoje. Tá conseguindo se manter. É de suma importância que ele se mantenha. Porque se ele perder, ele vai buscar no mínimo 35.400. Aí a coisa fica um pouco feia. Tá? Vamos ver. Ele tem que ter volume pra romper esta região. Ó. Rompeu a bandeira aí que eu havia traçado. Certo? Vamos ver esta bandeira aqui que eu passei aqui. Tá bom? Eu vinha passando. Uma bandeira aqui. Rompeu. Rompeu a bandeira. Aqui é o mastro dela. Aqui é a bandeira. Então até onde iria o alvo? 40.200. Aproximadamente. Vamos torcer pra ele romper aí. Torcer se você tá comprado, né? Se tá vendido. É claro que você vai torcer contra isso. Mas eu não sei não, cara. Eu tô achando que a tendência principal do Bitcoin é por mais que ele esteja consolidado em tempos gráficos maiores tempos gráficos menores a gente tá vendo uma possível uma possível alta. Exceto aqui. 15 minutos eu vejo de uma forma diferente. Ainda aqui, beleza. Aqui faz sentido. Pentar de verde aqui. E vamos ver o primeiro alvo aqui realmente se pegou. Pegou no 1.2. 1.6 ainda não veio buscar. Aqui é interessante o quê? Pegar esse fundo projetar até a cabeça aqui e ver que ele bateu onde? Em 0.618. Olha como o Fibonacci também é lindo, cara. Ele veio bater exatamente 0.618. Ele veio aqui bater uma vez subiu pra caramba veio pegar aqui de novo, cara. E voltou a subir. Voltou a subir. Tendência agora é que ele realmente ganhe força pra subir. O problema aqui que eu tô vendo é que se a gente não tomar um certo cuidado a gente pode tomar uma paulada, cara. Porque isso daqui tá começando a querer formar um ombro cabeça a ombro. que é ruim. Ombro cabeça a ombro jogaria o preço pelo menos na projeção aqui da cabeça pelo menos pra 36.200, tá? Então muito cuidado com isso, né? Quem tiver que preparar o stop prepara o stop. Mas é aquela coisa tá no trade? Cara 15 minutos aqui olha que bacana se você tá comprado depende de onde você tá comprado claro mas você pode até colocar o stop aqui abaixo desse penúltimo fundo tá? Em 36.600 aproximadamente dificilmente ele vai buscar lá se for buscar aqui vai cair mesmo, tá? Agora uma outra possibilidade é você colocar o stop aonde? abaixo aqui dos 37.200 tá? Se você tiver comprado ao menos tempo abaixo dos 37.200 porque se perder 37.200 aí eu imagino que realmente vem a queda vem a queda da braba né? Queda brusca e agora que eu me liguei que o monitor tá ultra mega expandido cara esqueci de ajeitar a janela mas agora vai assim mesmo acho que deu pra entender aí a maioria das coisas que eu quis passar no vídeo se não deu paciência a gente grava um outro vídeo amanhã com atualizações do mercado e a gente passa aí pra vocês beleza? Só ver aqui que eu recebi alguma coisa não, não recebi nada demais não então fechou galera vamos pra Buybit agora no gráfico de 5 minutos veio testar EMA de 610 períodos não é bom que perca essa EMA tá agora testando o topo desse canal esse daqui que é o novo canal de referência no curtíssimo prazo tá testando justamente essa região de 37.988 de sumíssima importância para o preço sumíssima importância para o preço se romper aqui como é 50% desse canal de referência se conseguir romper e se manter aqui acima eu fico bastante bullish tá isso daqui é um canal de zona neutra isso daqui que você vê aqui é um canal de zona neutra na verdade é um pouco mais pra cá seria um canal de zona neutra isso daqui tá cara, agora se ele conseguir romper o centro desse canal que muito dificilmente ele não vem buscar pelo menos em uns 3 canais pra cima que na minha concepção vai terminar por volta de justamente 40.000 40.300 por aí vai é, então não duvido nada a gente vir buscar 40.200 40.300 ou coisa do tipo tá bom então é isso aí pessoal é isso tá que a gente tinha pra hoje então é a probabilidade do Bitcoin no longo prazo ele tá dando entender que vai lateralizar um pouquinho aí mas em curtos prazos a tendência é que ele suba mais um pouco então aquela coisa você tá comprado ajusta seu stop eu passei um stop bacana agora há pouco aí tá dependendo do preço que tiver comprado quem é mais ousado vamos dizer assim quer realmente tentar pegar cada porcentual do lucro que o mercado tá dando cara bota aquele stop lá que eu falei em 37.200 se eu não me engano cara volta pra ver aí que eu até esqueci o número que eu falei aqui tá mas é um belo stop ali naquela faixa que eu mostrei se não coloca o stop um pouco mais abaixo tá cuidado opere de boa opera com cautela beleza quem tá comprado vai subindo stop quem tá vendido sinto muito mas não sei se vai cair mais não pode cair pode cair certo quem tá de fora se não entrou antes não sei se é uma boa hora entrar agora talvez você pode arriscar um pouco não primeiro dos 38 mil imaginando que vai buscar 40 mil e alguma coisa querendo ou não já dá aí um ou dois por cento coisa do tipo você consegue lucrar alguma coisa aí tá mas é isso no mais que eu falo cara opera na maciota cuidado é fim de semana vocês sabem que fim de semana a tendência é o pessoal é claro que ultimamente o mercado anda meio louco anda até diferente fazendo o contrário do que a gente espera que é pra isso que o mercado serve pra fazer o contrário do que a gente espera né ultimamente o mercado anda funcionando muito bem de sábado e de domingo inclusive tá coisa que antigamente não funcionava nada bem de fim de semana funciona bem segunda a sexta né mas você chega assim a gente fala fim de semana mas na verdade de domingo é início né mas enfim em dias não úteis vamos dizer assim o mercado tende a funcionar bem em dias úteis segunda a sexta mas ultimamente ele tá surpreendendo então você opera sempre com cautela sempre com racionalidade sempre com um pingo de sensatez porque o mercado é perigoso e quando ele tem que arrebentar com alguém ele simplesmente arrebenta com alguém tá então por favor já repetindo deixe seu like se inscreva no canal verifique sua inscrição se você já está inscrito ativa o sininho das notificações pra você receber todos os dias todos os dias não de segunda a sexta eventualmente aos sábados tá receber vídeos de atualização do preço como esse daqui que te mantém realmente posicionado te ajuda a tomar uma decisão pelo menos tá bom ou te incentiva a estudar o mercado que é esta a principal intenção desse grupo não é passar sinal de compra e de venda mas é fazer você estudar o mercado como é que ele funciona faça parte do nosso grupo free cogite fazer parte do grupo VIP 50 reais por mês 50 reais por mês você compra sei lá uma caixa de cerveja dependendo aí da cerveja nem isso beleza e só que se você pagar 50 reais por mês você consegue lucrar bem no grupo bem mesmo a gente passa uns sinais ali que normalmente estão dando bons resultados cara se duvida na minha palavra pergunta pra quem faz parte do grupo VIP chega lá no nosso grupo free pergunta viu o grupo VIP ele é bom mesmo como é que ele funciona chega e pergunta a galera vai te responder com muito prazer creio eu porque eles não estão ganhando nada pra isso mas enfim creio eu que eles vão responder com muito prazer e é isso pessoal por esse vídeo é isso falou fui adiós tchau tchau e até mais tchau